Estamos aqui ensaiando, olha só! Vou mostrar pra vocês como é aqui a vida nossa na produtora, tá? O que é isso aí, tá? Até a punta é mita, olha só! Um bom dia, pediu a conta, pegou um pedaço ao gerente antes de partir e se marchou a outro negocio da competência. Al cabo de certo tempo, as coisas se tornaram contra ele. A empresa onde trabalhava quebrou e se quedou sem emprego. Meus pais estavam sempre muito distantes de mim, só me falavam para me mandar, para sair. A obra, o que você acha que vai com isso? Você acha que vamos a alguma parte? Sim, definitivamente. Isso tem uma pinta de difícil? Mas aí está... Como mais difícil é algo, a recompensa é maior. Amém, irmão! Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! E isso, a gente vai... Eu vou mostrar, se vocês quiserem que eu mostre coisinhas aqui, eu vou seguir mostrando, porque eu já falei, eu quero fazer vários vídeos, eu quero mostrar pra vocês como é a vida aqui, como é o dia a dia, mais ou menos. E, sei lá, buscar fazer vídeo divertido, vídeo natural, vídeo de verdade. Meu Deus do céu, gostaram disso? Vai, se inscrevam, então, nessas coisas que... Isso não para. É uma coisa. Eu vou... Eu vou... Obrigado.